Mais uma noite você tá aí, no aplicativo da tentativa de descolar um datezinho. Dedo pra lá, dedo pra cá, DM pra lá, curtida em foto antiga. O esquema se repete mais uma vez. E mais uma vez você tem que se esforçar pra querer sair de casa. Afinal, não é de hoje que se relacionar com alguém virou uma corrida de obstáculos. Você precisa superar a desesperança, frustrações e a preguiça. Você é mais uma vítima do hetero-pessimismo. Hetero-pessimismo é um termo que foi cunhado por Asa Serazin no artigo de 2019. A Asa basicamente deu o nome à sensação coletiva de decepção, constrangimento, arrependimento ou desespero com as relações heterossexuais. Pois é, não é só você que se encontra no mapa da fome emocional. A coisa tá global mesmo. O hetero-pessimismo, em geral, nasce após uma sequência de acontecimentos. Primeiro, vem a hiper-expectativa, alimentada por aquele calorzinho que conhecer alguém desperta, junto com o desejo de agora vai. Só que aí, por motivos diversos, não vai. Então vem a sensação de arrependimento. Você se pergunta, por que eu me abri? Essa decepção, enfim, vira uma desesperança de que você vai encontrar alguém legal algum dia, nesse planeta, nessa galáxia. Multiplique essa sequência em loop por diversas vezes e pronto. O resultado é o hetero-pessimismo. Ainda que pareça uma coisa íntima e individual, a real é que o hetero-pessimismo esconde algo bem mais profundo. Ele é um sintoma de insatisfação de se relacionar nessa sociedade. Essa cobrança insuportável de papéis pré-definidos, que sempre vão tentar, por exemplo, envergonhar mulheres que tentam ser sexualmente livres. Aí a mulher rodada, que é tão falada aqui, ah, mas isso é machismo, isso é machismo. Não é que é machismo, é a realidade. Eu sou o primeiro a defender a mulherada, mas me desculpa. Se na época lá que você tá, joga a bola com quem você quiser, você não segurou, um cara de valor não vai assumir você. Não tem como. E cobrar os homens a partir de ideias do passado. Isso quer dizer que sim, o hetero-pessimismo alcança todo mundo. Mas parece que as mulheres estão mais conscientes desse desastre. Ao passo que a gente combate desigualdade e os estereótipos de gênero, na intimidade, muitas de nós se vê frustrada com a forma como os nossos parceiros ou potenciais contatinhos parecem presos em uma lógica ultrapassada. E aí, reclamar da desgraça de ser hétero acaba sendo um alívio tragicômico, capaz de gerar empatia entre as mulheres acometidas pela desilusão. Um movimento que une solteiras, casadas, flertantes e noivas. Eu acho até bonito quando eu penso em gerações de mulheres que foram alimentadas por uma rivalidade feminina pautada em agradar o homem. A real é que a gente tá presenciando o fracasso de uma heteronormatividade. Meio xoxa, um tanto capenga e bastante cafona. Ou ela se renova ou não vai ter foguinho que faça a gente largar um vibrador. Música